O que que tá fazendo? Eu tô colhendo lá. O cara chegou lá e não tinha nada pra descarregar. Cê acha? Quem que fez isso? O Cê? O Zé Mineiro chegou ali pra descarregar e... O Zé Mineiro. Sei quem que é o Zé Mineiro. Patrão, mas já tá ficando rico de novo? Não, tem um... Esse aqui, a ceifa é... É veículos alugados. Olha lá, já não tem mais dinheiro. É, mas pra alugar tem que ser rico também. Olha lá, ó, descarregando. Quem que tava tão triste achando que... Não, 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 tá tudo errado, tá tudo errado, tá tudo errado. O que que é isso? O que? Como assim? Hein, o que que tá acontecendo aqui? Que eu não tô entendendo. O curso... É o meu funcionário que tá descarregando aí. Mas descarrega sem virar a careta ou o que? Ele virou a carreta. Ele virou. Aqui pra mim ele descarregou sem virar. Ah, meu Deus do céu. Você começou de novo com esses bugs. Olha aqui, hoje tá chovendo, patrão. Aqui a casa não... Internet tá. Ele descarregou tudo. Eu achando que você... Que você tava vendo. Não, ele descarregou certo. Você falou, ó, ele descarregando. Achei que você tava falando que é loucura. Hum... Ele descarregou tudo aqui, assim, ó. A cana saiu voando. Pega a ceifa e vai coer milho. Ah, milho? É. Onde? Eita coisa, o que que é isso? Calma, 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 calma. Eu vi um negócio aqui. Uma carreta andando no meio da plantação de cana. Uma carreta andando sozinha no meio da plantação de cana. É o quê? Ah, deu um trator escondido. Não gostei. Eu já ia xingar esse trator aí. Você não pode xingar, filho. Cadê a ceifa? Ah, é... Cadê a ceifa de milho? Tá aqui na sede. Não vai me dizer que é... É isso aí. Hum... Caraca, eu fiz cagadas. Agora, danou. Caramba, tá me travando tudo aqui. Será que é por causa que meu Windows atualizou? Eu não sei de nada. É esse milho aí que é pra colher? Uhum. É... Parece a plataforminha. Uhum. Você quer colher ou você quer bazuca? Não sei se é. Eu vou colher. Vou colher um pouco. Depois eu... Se eu quiser mudar de cargo, eu posso depois? Não. Pode ser. Olha. Bom, você é o chefe, né? Tem... Eu vou descer. Desdobre primeiro. Ah, não tem animação do... Ah, começou. Parou de travar. Felizmente. Repare que esse é o... Esse daqui é o menor campo ou esse daí é o menor campo do teu mapa? Uhum. Esse daí, né? O campo da cana é menor que esse daqui. Uhum. Você não conseguiu medir eles. O da cana, não. Esse... Ah, sei lá. Tem que baixar o mod Tren. Ah, né? O que daí medir? Baixar seu nariz. Né? Não. Você quer que eu colhe a giranda? Ah, vê do jeito que você quer. Do jeito que você tem que ser. Eu acho que eu vou colher giranda. Eu nunca colher giranda assim sozinho. Sempre tinha um cavalo me atrapalhando. O Curse Play vai vir aqui pegar e bazucar? Ele? É. Eu bazuco pra você que eu vou ter que fazer um monte de serviços. Bom, assim pelo menos eu tô colocando sempre pra fora. É. Pra fora da plantação. Vou ter que bazucar o C. Passar a bosteira. Meter a grade. É. Agora, se é que faliu, eu tenho que trabalhar, né? Senão a vozinha não vai mais dar herança. Não fala nada. Ah, se você for colhar em roda, não adianta passar a bosta agora. Tem que deixar o cara fazer no Curse Play. No Curse Play, né? Ah, tu queria passar a bosta aqui já? É. Ah, mas também tu ia ficar um tempão parado, né? Uhum. Ah, devia ter um atalho pra virar aqui o GPS. Qualquer coisa eu comece a colher. É do jeito certo, né? Não, o GPS não é ali. Tomara que o patrão não veja que eu estou fazendo isso, por causa que, se não, ele vai xingar. Vai que dá tempo, vai. Vai que dá tempo. Olha, olha. Vai que dá tempo, vai. Você está colhendo uma linha só? Mas como é que tu enxerga? Eu não sei com que pode. Não, eu sou... Eu não sabia, ué. É porque você está pegando... Eu pensei, está pegando o GPS. O GPS já está pegando uma linha só. E agora? E agora o trator parou aqui e não quis ir lá bazucaar a safety de gira aqui. De gira não, de cana. Gira cana. Vai trabalhar seu vagabundo. É, vou ter que eu fazer isso. Cara, agora que eu estava pensando por que não deu certo aquele mapa lá que nós estávamos tentando o GPS toda vez que tinha que alinhar. Se não alinhar exatamente em cima da linha, até que nós cheguemos do outro lado, as duas linhas dos nossos dois GPS iriam estar desalinhadas mesmo. Por isso que não dava certo, é impossível alinhar no mesmo a linha, não é mesmo? Uhum. A não ser que eu olhe as linhas do campo e você alinhasse as duas em cima da mesma. Mas mesmo assim dá uma imprecisão, uma margem de erro que chega para atravessar o campo inteiro, lá do outro lado não vai dar certo. Vou fazer uma coisa de... E aqui como eu estou sozinho, daí dá certinho. Eu já fiz então o teste, agora que eu descobri o funcionamento do GPS de dois meses atrás, que não funcionava, né? E o que você falou, hein? Vamos arrumar. Eu tenho que arrumar um negócio aqui que está muito errado. Nossa, isso mostra não. Iniciar a gravação de rota. O milho está torcendo para o Brasil, verde e amarelo. Vamos colocar aqui. Aí, agora eu dou isso e dirigir rota. Por que eu não tenho nem você falando? Ah, agora eu tenho uma ceifadeira em alcance. Vai trabalhar, seu vagabundo. Como que está a sua ceifa? Ah, eu não preciso. 67%. Ah, tem um campo enorme para coer. Gira milho ali daqui a pouco. Não tem nada. Já está acabando o expediente, patrão. Sempre falando isso, né, seu cavalão. Eu trabalho igual o banco, fecha cedo. Vai embora todo mundo, dormir. E agora são 7 horas e 38. De manhã cedo. Quem é que está aqui do meu lado? O atrutor. Que eu nem tinha visto. Estava pela câmera de dentro e nem vi. Agora não deixa eu manobrar aqui para virar a volta. Você vê como é que pode? O atrutor, que quer o C? Eu não quero ele. Oi, filho. Oi. Tudo certo aqui? Você está gostando do trabalho? Eu estou... Vai lá na poeira, vai. Eu queria ter entregado a Bison para você, mas não deu. Eu fiz cagadinhas. É? Que bom. Essa aqui tem ar-condicionado. Olha aqui, olha. São 7h41 da manhã. Eu estou assistindo o quê? Estou assistindo o Bom Dia e Companhia aqui na TVzinho. Hum... O trator quase caiu agora. Tombo. Acho que eu vou colher normal. O campo é muito pequeno para colher rodando. Hum... Aí você vai poder vir trabalhar. Não, fala assim. Mas com essa plataforma, dá uma reba aqui. Eu acho que eu podia puxar o GPS um pouquinho para dentro aqui. Vou fazer isso. Eu vou alargar ele um pouco. Eu vou colher exageradamente, né? Vamos ver como é que eu vou fazer aqui. Então, ativar o GPS. Ativar as linhas do GPS. Puxar o GPS para cá não. Vamos ampliar um pouquinho, tá? 3.0. Colocar 3.1, 3.2. E por que isso? Ai, que coisa. Caiu minha internet.